Olá, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo a mais um vídeo da série a Lamborghini Responde. Se inscreva no canal, clique em gostei, ative as notificações clicando no sininho para receber em primeira mão todas as novas publicações e lembre-se de compartilhar esse vídeo com os irmãos de fé, com os amigos, nos grupos do Facebook, do WhatsApp. Também acesse meu site alambarbiere.com.br e lá você vai conferir todo o meu trabalho. Agenda de atendimentos, cursos, palestras, livros, conteúdos, textos, uma série de outras coisas mais. Pois bem, se você quiser também enviar uma pergunta para mim, para que eu exiba aqui no Alain Barbieri Responde, grave um vídeo com o seu celular e envie para o número do WhatsApp que está aparecendo aí na sua tela. A gente vai responder a sua pergunta no ar aqui, ao vivo, tá? Vamos para a nossa pergunta de hoje, vamos lá. Boa noite, Pai Alain. Meu nome é Iris, eu sou da Bahia e tenho uma dúvida. Os terreiros de Umbanda, Tenda, Centro, precisam ter a carteirinha da Federação Espírita, precisam estar vinculados à Federação Espírita. O senhor como pai de santo, sacerdote, a mãe de santo, ela precisa ter uma carteirinha, ela precisa estar filiada à Federação Espírita. Eu sou de linha cardecista, venho de linha cardecista, mas já trabalho na Umbanda já há quatro anos e sempre me surge essa, me perguntam, me fazem essa pergunta. E até onde eu sei, minha mãe de santo, ela tem um certificado de quando ela era jovem e se fez mãe de santo, passou a trabalhar no atendimento, ela foi levada até a Federação Espírita pela mãe de santo dela e tem lá um certificado dela, da Federação Espírita, vinculado à Federação Espírita. Por que que os pais de santo, mãe de santo, centro, precisam estar ligados à Federação Espírita? Um abraço, um axé daqui da Bahia, gratidão por tudo que você tem feito, eu sou muito grata, tem me ajudado muito. Um abraço. Minima, muito obrigado pela sua participação. Olha, sobre a sua pergunta, não por regra você precisa fazer parte de uma Federação Espírita, um terreiro de Umbanda não precisa estar vinculado à Federação Espírita, até porque a Federação Espírita rege o Espiritismo. A Umbanda é uma outra religião, é um outro segmento religioso. Existem federações Umbandistas, que aí podem servir como um suporte, como uma estrutura que zela pelo terreiro, pela parte legal desse terreiro. Mas o terreiro precisa disso? A questão é? O terreiro precisa estar vinculado a uma federação, a uma associação? Não necessariamente, a não ser que essa federação, essa associação, dê de fato um respaldo com muita segurança, com muita tranquilidade para esse terreiro. Ela forneça uma estrutura que beneficie esse terreiro, porque na maior parte das vezes o que a gente vê são federações que apenas você paga mensalidades e não tem de fato um respaldo, não tem de fato uma ajuda. Caso o PSIL bata na porta do seu terreiro, caso uma fiscalização bata na porta do seu terreiro, o que essa federação vai fazer? O que essa associação vai te ajudar? São essas as questões que você tem que levar. São questões reais, porque um CNPJ você pode abrir sozinha, porque questões legais do terreiro, uma conta bancária, você pode abrir sozinha. Um estatuto você pode montar sozinha, você não precisa de uma federação para isso. A federação precisa fazer coisas que você não pode fazer. Então, se você for se vincular a uma federação que seja uma federação que te dê respaldo, que te dê realmente uma estrutura que você não conseguiria em outro lugar. Tá bom? Espero ter te ajudado com a minha resposta. Muito obrigado pela sua participação. E você que assistiu esse vídeo, lembre-se de se inscrever nesse canal para receber sempre em primeira mão todas as novas publicações. clica no sininho, ativando a notificação aí. Clique em gostei e lembre-se de compartilhar esse vídeo também nas redes sociais. Se quiser enviar uma pergunta para mim, grave um vídeo com o seu celular, envie para o número do WhatsApp que está aparecendo aí na sua tela. Muito obrigado a você e até o nosso próximo vídeo. Axé! 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 Axé!